Oi gente, vocês já estão aí? Nossa, tô terminando de passar meu batom, gente, bem rapidinho, tá? Passar um batom... Ó, tô passando batom, gente, deixa like pra mim, tá? Ó, tô passando batom. Deixa 500 likes pra mim, porque eu tô passando batom, tá? Um minutinho só. Agora nós vamos começar o vídeo, já passei meu batom, deixa eu guardar aqui no bolso, gente. Então, meu povo, mais um vídeo nesse canal, sejam muito bem-vindos, você que é novo, você que é nova, chegou agora, gente. Fica aqui comigo, que tem bastante conteúdo, todos os dias essa pessoa posta vídeo, às vezes dá louca, ela posta dois vídeos por dia, como vai ser o dia de hoje, tá? Vocês vão ver esse vídeo ao meio-dia e às 19h vai ter outro vídeo exclusivo roupas femininas. Nesse vídeo vão ser masculinas, olha como eu sou querida, gente. Eu tô pensando em todo mundo, né? Tanto nos homens quanto nas mulheres. Aqui a gente é bem democrático, né? Só falta eu pensar nas crianças, gente. Tô tentando garimpar roupinhas boas infantil, gente, sabe que é bem difícil. Criança estraga muita roupa e quando eu acho uma peça bacana, que vale a pena vender, ela é muito cara nos bazares. Gente, os bazares daqui, eles não estão tão iguais como antes. Lembra quando os vídeos que vocês veem aí, que era um real, que era tudo baratinho as roupas? Gente, isso acabou, gente. Acabou, tá? Tem bazar que antes eu ia trazer de sacolada, que hoje eu não consigo trazer nem sem peça, gente. Porque os valores aumentaram, tá? Tem bazar aqui próximo, né, da minha casa, que tá cobrando 10, 15, 20 reais, até 30, um casaco de inverno, gente. Então, eles estão assim, ó, pegando um pouco, pra quem revende, tá ficando difícil, tá apertando ali, entendeu? Então, por isso também que eu dei uma aumentada nos valores, gente, porque não tem mais aquele bazar. Sabe aquele bazarzão, assim, que era tudo um real? Que vocês têm vídeo aqui no canal, que tem mais de 100 mil visualizações? Gente, acabou, gente. Acabou, tá? Eles estão remarcando as roupas. Ontem, por exemplo, eu fui lá, eu peguei uma bolsa, perguntei qual era o valor. Era 8 reais a bolsa, gente. Ela vale 8 reais? Ela vale 8 reais. Só que pra mim revender, eu já ganho menos lucro, entendeu? Se eu vender por 20, eu tenho que vender por 20. 25 pra ter um lucro bacana, né, pra tirar as minhas despesas. Então, é isso que acontece, gente, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês que os bazares de 1 real não tem mais. Aquele bazarzão, assim, que eu ia lá, achava grife, que eu achava roupas maravilhosas, gente, acabou, tá? Então, vamos começar, porque hoje é masculino, e eu trago pra vocês nesse dia 27 peças, tá? Deixa eu deixar meu caderninho ali. Vamos começar rápido, gente, que é pra não demorar muito, né, ó. Primeira peça já vai ser essa polo aqui. Lembrando que eu não higienizo as peças, tá, gente? Por falta de tempo e espaço na minha casa, ó, tá? E também porque eu vendo bastante peças, tá, gente? Eu vendo em caixas de papelão de supermercado. Essa polo aqui, gente, é a primeira peça. Ela tá, ela é tamanho G, ela tá 12 reais, tá? Essa polo G. A segunda peça, gente, é um blusãozinho de lã. Gente, é esse pullover aqui, né? Pullover. Ele tá 10 reais, gente. Ele é um azul marinho, ele tá bem inteirinho, gente. A única coisa que tem esse aqui é umas bolinhas, uns... Aqueles bolinhas, sabe? Mas ele tá super conservado, gente, tá? Super conservado. É só isso aqui que tem, tá? Passa uma giletezinha, uma esponjinha, limpa tudo, gente. Fica novinho. Ele é maravilhoso, gente. Agora pro inverno, usar por baixo de casaco, né? E ele veste, gente, um 14... Um 3... 12, 13 anos, tá? Ele é bem grandinho. Ele veste um M. É juvenil. A próxima peça, gente, é a peça número 3. É essa camisa da Topper, tá? Ó, bem bonita. Eu gosto tanto dessa malha, gente, pra fazer academia. Eu acho tão bonita, tão boa, sabe? Pra transpira, fica bem legal. Eu gosto bastante. Uma malha bem molinha também. Maleável, né, ó. Ela é da Topper. E ela está custando, gente, 10 reais, tá? Ela veste um M. A peça número 4, gente, é essa polo. Eu tô um pouco em cima, gente, das roupas, porque a minha hangline, o fio dela não alcança mais longe, entendeu? Deixa eu... Eu tô tentando... Eu vou botar você um pouquinho mais longe aqui, tá? Ah, vamos deixar assim, gente, que daí eu consigo mostrar mais de longe pra vocês. Ó, essa aqui é a próxima peça. É da Poo, tá? É uma polo da Poo. Ela tá 13 reais, 13 reais, tá, gente? Essa polo, muito boa. Tamanho G, tá? Tamanho G. Próxima peça, gente, é uma calça, tamanho 46. Só que tem um porém, gente. Eles cortaram a perna. Eu acho que a pessoa era bem baixinha, ó. Tá? Eu tenho 1,65m. Vamos ver aqui, gente. É, ela serve pra um homem de 1,50m, 1,55m no máximo, tá, gente? Essa calça, um homem de 1,55m, porque ela foi cortada, mas ela tá impecável. Uma calça muito boa. Ela é de uma marca boa também. Ela é tamanho 46, tá, gente? Essa aqui tá 13 reais, tá? 13 reais, muito boa a calça, só que ela veste pra um homem que mede aí 1,55, tá, gente? Que eu tenho 1,66m e eu fico um pouquinho perto da canela, assim. A próxima peça, gente, é essa regata azul, tá? Essa regatinha azul, bem bonita. Essa aqui tá 8 reais, tá? 8 reais. Bem boa. Ela veste 1M, gente. Ela veste... Aqui diz que ela é G. Aqui diz que ela é G na etiqueta. Então, vamos seguir a etiqueta, né, gente? Ó, tá? Próxima peça, gente, é uma polo branca, tamanho... É a 7, tá? É a 7, tá 15 reais, gente? Ela tá impecável, tá? Eu não gosto muito de pegar roupa branca, né? Só que essa polo tá muito boa, gente. Ela é um tamanho M, né? Pode ser que tenha alguma amiga aí que tenha filho, que estude, enfermagem, ou trabalhe em hospital, essas coisas, né? Às vezes usa branco, né? Então, é bom a gente... Eu sempre pegar, ó. Ela é bem bonita, gente. Ela veste M. Ela tá 15 reais, tá? Eu vou baixar, gente. Eu vou fazer essa aqui por 13 também, tá? 13 reais essa polo branca. Muito boa, tá? A próxima peça, gente, é uma bermuda, tamanho... É a peça 8. Essa é a bermuda social. Tá? Ó. Ela é uma bermuda social bem bonita, gente. Bem bonita mesmo, ó. Tá? Essa aqui é tamanho 46. Ela é dessa marca aqui. Ó. Tá? Essa aqui tá 15 reais, gente. Tamanho 46. Uma bermuda social, né? Tem aquele homem que gosta de andar social. Eu acho lindo, particularmente, gente. Essa ali é a peça número 8. A peça número 9, gente, eu peguei uma gravata. Eu quero saber de vocês que compram masculino. Se vocês querem que eu pegue gravata, gente. Porque de vez em quando tem no bazar, tá? Então, eu... Eu gosto de pegar. Apesar que o valor da gravata não é muito baratinho aqui, gente. Pra mim revender. Mas essa aqui eu consegui um desconto e trouxe ela, tá? Eu até achava que era mais barato a gravata, gente. Ó. É uma gravata assim. Essa aqui tá 10 reais, tá, gente? 10 reais. Ó. Se vocês quiserem, gente, pega. A gente... Eu compro, né? Meu marido usa. Aí eu começo a pegar, tá, gente? A peça número 10 é uma calça. Gente, essa calça simplesmente é da Doping. Eu acho que é assim que falo. Eu traduzo o nome. Essa aí é uma marca caríssima de roupa, gente. Não é caríssima, mas é uma... Uma calça nova, por exemplo, dessa, não sairia por menos de 200 reais, gente. É uma marca conceituada no mercado. É uma marca carinha, sim. É da Doping. Acho que, ó. Tá? Eu sei porque eu já pesquisei essa marca. Ela é uma calça maravilhosa, gente. Ela é tamanho 40. Ela tá 20 reais, gente. Tá? Ela é uma calça da Doping. Ó. E ela tá muito boa, gente, ó. Ela tem esses bolsões atrás, ó. Tá? Bem bonita, gente. Bem bonita e tem qualidade, né? É uma dopla. Tá 20 reais essa aqui, gente. E tá valendo, meu povo. A próxima também é uma calça, gente. É a peça número 11. É uma calça tamanho 38, tá? Ó. É uma calça tamanho 38. Gente, ela tá impecável essa calça. Semi nova. Maravilhosa. Ó, gente. 8 horas da manhã. Olha o barulho que já tá nessa vila. Olha aqui. Que linda. Tá? Ó. Bem bonita, gente. Ela é da Vila Jack. Vila Jack. Acho que é coisa assim. Ela é tamanho 38, mas acho que ela veste um 40, gente. Porque ela é um 38 bem grandinho, assim, sabe? Mas ela é maravilhosa. Essa aqui tá 17 reais, gente. 17 reais. E tá impecável, tá? O próximo, gente. A peça número 13. É um blusão de lulã. Deixa eu ver se eu acho um... Eu vou achar um cabide aqui, gente. Eu gosto de mostrar um cabide. Ó. É um pullover. Um pullover. Ele é um... É bem clarinho, assim, ó. Sabe? Ele tá bem bonito, gente. Bem bonito. Apesar de já ser usado, né? Esse aqui é usado. Ele é da Polo Fialde. Fialde. Uma coisa assim. Tamanho M. Mas ele veste um G, gente. Porque ele é bem grandão. Ele tá 15 reais, gente. 15 reais. Tá? Ó. Muito bom. Tá bem conservado. Bem conservado, não. Ele tá usado. Deixa eu usar pra vocês. Ele tá usado. Só que eu quero dizer que ele tá bem inteirinho. Ele não tem defeito. Tá? Ele só tá usado mesmo. Mas é um blusãozinho muito bom. Eu digo usado porque ele já foi... Ou houve lavagem, ó. O tecido dele tá assim. Os pelinhos mais altos, entendeu? Mas ele é muito bom. Dá super pra usar no inverno. Vai ajudar muito aí quem usar. A peça número 13, gente. É uma camiseta da Polo. Ó. Essa camiseta da Polo. Eu tenho certa dificuldade de conseguir essas camisetas bem inteirinha, tá, gente? Então, quando eu acho, eu pego. Essa camiseta da Polo tá 10 reais. Ela veste M, tá bom? Ó. Bem bonita. O meu filho que não veja, gente. O meu filho... Eu chego em casa do bazar, gente. Eles já vão no portão me receber. E já vão catar na sacola se tem coisas pra eles, gente. Meus filhos tão nesse nível de consumista de bazar. A peça número 14, gente, é essa regata Polo. Que é de uma marca boa de roupa. É Kilvers... Não sei traduzir essa marca, tá, gente? Mas vocês vão ler aí na tela, ó. Vocês sabem. Ela é maravilhosa, gente. Essa regata aqui é de marca, tá? Isso aqui é marca. Ela tá 10 reais. Ela veste 1M, tá, gente? 1M. Tá bom? Quem conhece marca sabe, né, gente? Claro que é masculina, né? Tem mulher que não conhece. Mas ela é de marca. Essa tá 10 reais. E é a peça número 14, tá? Peça número 15, gente. É uma calça branca. Eu não queria pegar branca. Só que é uma calça da Zara. Então, não tem como não pegar, entendeu? É aquilo que eu falei da polo branca. Vai que alguém trabalha em hospital. É enfermeiro. Né? Precisa usar branco. Então, eu tô pegando, tá? E olha, gente. Ela é maravilhosa. E a pessoa que... Dá pra ver que a pessoa que eu usava é bem caprichosa. Porque não tem aquelas coisas de... Tão assim um branco que dá pra usar, sabe? Olha que linda essa calça da Zara, gente. Ó. Ela é uma calça da Zara. Tamanho 46, tá? Tamanho 46. Ela é sarja, ó. Acho que é, né? Olha que bonita, gente. Muito linda essa calça. Cheirinho bom. Foi lavada. Provavelmente, antes de doar pro bazar, ela foi lavada. Porque tá com cheirinho bom. A peça número 15, tá, gente? Calça da Zara, 20 reais. A próxima, gente, é uma camiseta. Essa camiseta aqui, deixa eu ver. A 15, né? Não, mas tinha que ser a 16, gente. Peraí. A 16, deixa eu ver. 15 e 16, tá? Peraí, gente. Tá, eu vou continuar aqui. A próxima, a 16, é essa calça da Polo, da Zara também, gente. Tem duas calças da Zara, tá? Essa aqui tá mais branca que essa, tá? Mas as duas estão boas. As duas são Zara. Bom, deixa eu mostrar pra vocês. As duas são Zara. Essa aqui também tá 20 reais, gente. Maravilhosa, ó. Uma calça muito boa. Muito boa mesmo, tá? Bem bonita. Tamanho 46, Zara. Eu tô perdida aqui no próximo, gente. Ah, tá. Uma bermuda tamanho 40. Essa aqui. Essa bermuda tamanho 40, ó. Essa é da marca Ficção. Ficção. Tamanho 40. Tá bem boa também, gente. Tá? Eu não costumo olhar por dentro, gente. Mas essa aqui tá bem boa, tá? Ó. Tamanho 40. Uma bermuda masculina. Tá 15 reais, tá, gente? A próxima peça, gente. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Ai, meu Deus. Cadê? Uma camisa. Essa camisa aqui, gente, ó. Eu só não peguei. Esqueci de pegar cabide pra ela. Mas é essa camisa. Da camisaria Prenda. Preda. 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 Tamanho 4, ó. Ela veste um G, né? Ela veste um G. É uma camisa muito boa. Tá? Dessa marca. Tá? Ó. Ela é um verde bem clarinho, assim. E tem umas listras cinzas. Tá? Ó. Bem bonita. Essa aqui, gente, tá... Deixa eu ver quanto que ela tá, gente. Ai, meu Deus. Essa aqui tá 12 reais, tá, gente? 12 reais. Tá super boa. Próxima peça, gente. É uma bermuda 44. Essa aqui. Ó. 44. Ela tá super boa também. Ó. Eu também tenho dificuldade em achar bermudas boas. 44, gente. Mas, de vez em quando, a gente dá sorte. Essa aqui é... Não, 46, gente. O tamanho dela. Não sei de onde que eu vi 44. Mas aqui, 44 ali, gente. 46, ó. Tá? Ó que linda. Bem bonita, né, gente? A próxima é a bermuda... A camiseta. Deixa eu ver. Tem uma camiseta ali, gente. Eu não... Eu não falei daquela camiseta. Que estranho. Eu vou deixar ela por último, tá? Porque agora eu vou seguir a ordem do meu caderno aqui. Então, a próxima é uma calça 44. Que é essa aqui. Ó. Essa calça 44. Ela tá super boa também, gente. Ela não... Ela tem um pouquinho de estresse. Mas é um jeans maleável, né? Muito bom pra quem trabalha, assim. Essa aqui tá 15 reais, tá, gente? 15 reais. Deixa eu botar aqui em cima. Senão eu não consigo mais colocar. Pera aí, gente. A próxima é uma calça também, gente. É uma calça 38 da Li, ó. É uma calça 38 da marca Li. Que é uma marca boa de roupa também, né, gente? Ela é da Li. E ela veste um 38, gente. Ela veste um 38, tá? Essa aqui tá 15 reais. Não, essa aqui não tá 15, não, gente. Essa aqui tá 12 reais, tá? Essa calça jeans da Li, ó. Bem bonita. A próxima peça, gente, é uma bermuda tamanho 60, tá? Me pediram uma vez aí roupas grandes, masculinas. Eu peguei, gente. No fim, a gente não vende, ó. Tamanho 60. Ela tá 15 reais, tá? 15 reais. Se você conhece alguém que precise, né, de bermudas tamanhos grandes, ó. Tenho essa aqui. E eu tenho também, gente, a calça, tá? Olha que bonita essa calça. Bem grande, gente. Bem grande. Ela tá bem boa, gente. Olha aqui no fundio, né? Pra ver se tá tudo certo. E ela tá tudo certo com ela. Ela é da marca Fidel. E deve ser boa essa marca, gente. Porque eu já peguei várias calças dessa marca Fidel, ó. Tamanho 60. Essa aqui tá 15 reais, tá? Também tá 15 reais. Então, a bermuda e a calça tamanho 60 tá 30 reais, tá, gente? A próxima peça é um blusão, que eu já mostrei também. Eu vou mostrar de novo. Não custa, né? Porque o inverno tá batendo a porta e às vezes a gente precisa, né? Ele é unissex, né, gente? Dá pra mulherada usar super de boa também, se alguma amiga quiser comprar pra ela própria, né? Ele é um tamanho G. Eu acho ele bem vintage, assim, né? CGC. Ó. E eu tô vendendo ele, gente, por 15 reais. Ele tá muito bom. Não tem defeito, tá? 15 reais apenas. Bem quentinho. O próximo... A próxima, gente... A próxima é uma bermuda. Só que ela é um 38, gente, ó. Ela veste um 38. Bermuda de botões. Com botões. E essa aqui tá... Deixa eu ver... Cadê aqui, gente? Bermuda de botões. Cadê? 12 reais, tá, gente? 12 reais. Ela tá muito boa. Uma bermuda super inteirinha. O próximo, gente, é um casaco de lã batida que eu já mostrei aqui até pra vocês, ó. Ele é alongado, gente. Pensa num casaco maravilhoso pro inverno, gente. Eu vou te vender hoje aqui... Ah, 15 reais. Aí eu tô doida, né? 25 reais, gente, tá? Eu até baixei, porque da outra vez eu acho que eu pedi 40 nele. Eu baixei pra 25 reais, gente. Porque eu entendo que dá volume, né? A caixa é um pouco maior, apesar de não pesar. Sabe? Mas é um casaco que vale a pena, gente. Se você tem gente em casa que precisa, né, de casacos, tem aquele vovôzinho, o pai, né, o tio, oferece. Compra pra ele, gente. 25 reais. Vale super a pena. Vai super aquecer no inverno. Maravilhoso, gente. Tá? Ele é bem... E ele veste um G. Ele veste até um 46, tá bom? Só 25 reais, gente. Uma batida. Maravilhoso. A próxima peça, gente, é uma camisa cinza, ó. Essa camisa cinza aqui, ela veste um M. Ela tá 10 reais, tá, gente? Ela tá bem conservada. Muito bem conservada essa camisa. Ela tá 10 reais apenas, tá bom? Agora o último, gente, que eu esqueci de anotar no meu caderno ali, é essa camiseta. Eu achei bem bonita. Eu nem mostrei pro Arthur, gente. Ó, que linda essa camisa, com essa estampa. Tá super em alta, gente. Essas estampas, assim, de caveirinhas, assim, né? Diferente. Muito bonita, ó. Ela é de uma marca que eu não conheço, gente. Ó. Tá? Essa aqui tá 10 reais, gente. 10 reais. Mas bem bonitinha, ó. Diferentona. Estilosa. Tá? Então, esse foi o vídeo masculino, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Aguardo vocês daqui a pouquinho, né? Vou largar o vídeo. Pra quem não sabe, meus vídeos são gravados, gente. Eles não são ao vivo. Tá? Então, eu gravo os vídeos, posto no canal ao meio-dia e às 19 e já começam as vendas. A partir do momento, as pessoas já estão esperando, entendeu? Elas já esperam aquele horário, né? Das 19 horas pra garimpar. E o horário da manhã, que é meio-dia, que eu vou largar sempre, tá? Sempre não. Quando eu fizer, né, gente? Que não é todo dia que eu largo de manhã. É alguns dias da semana, tá? Sempre que eu tenho coisas, assim, pra mostrar pra vocês que não seja feminino, tá? Roupas, entendeu? Porque roupas mesmo, feminino, eu gravo à noite. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder meus vídeos, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.